O maestro, eu também vou na mesma linha do Gil Superlizarro, eu acho que tem que separar o esporte da arte e cultura. É inadmissível o investimento, você interromper um investimento de 15 mil reais. É um absurdo isso, é um absurdo. Eu acho que nós estamos perdendo os artistas, nós estamos perdendo referência, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas. Depois nós reclamamos, pessoas desse naipe estão indo embora para outra cidade. É inadmissível, nos 200 anos de Franca, a nossa orquestra não fazer parte. É a mesma coisa colocar o maestro Nazim Britar para tomar conta de atletas de alto rendimento. Não se coaduna essas coisas. Essas coisas não se coadunam. Tanto é que uma Secretaria da Cultura, de Arte e Cultura, é necessária à nossa cidade. Olha o tanto que a questão da valorização do ser humano, nós tratarmos, tirar essas crianças, trazer para a música e com uma referência o maestro. Como já os vereadores já colocaram, nós vamos, entre aspas, colocar peso nesse ofício e também vamos fazer uma provocação ao Poder Executivo. É um momento, não é porque eu 200 anos de Franca, poderia ser 300, mas desde o início ter sempre a presença da nossa valorosa orquestra. É a valorização, é a cultura. Nós só melhoramos o país através de educação e cultura. Nós não melhoramos o país através de outras coisas. Tem que ter leitura, tem que ter discernimento. A música nos acalma, nos transmite e a música nos revela as pessoas que vão representar a nossa cidade. Nós não podemos ter, jamais, em hipótese alguma, pensamentos pequenos na nossa cidade. A nossa cidade não é uma província. É uma cidade de 380 mil habitantes. Nós somos o ícone da Cândido Portinari, desse pedaço. É lamentável uma postura. E eu fico vendo o valor. 15 mil reais. É de doer a natureza do ser humano. É de doer. Então, só para completar, perto de 5 milhões para poder fazer propaganda e marketing, é algo... Eu nem vou falar da FEAC. Eu nem vou fazer comentário da FEAC, porque eu já fiz os comentários que eu acho da FEAC. Agora, arte e cultura é o diferente na nossa cidade. São pessoas que nós temos que melhorar a qualidade. Através do esporte faz, mas através do cultura e da arte é muito mais. Então, Maestro, um minuto para o senhor encerrar. Eu agradeço para trazer esse tema extremamente importante à Câmara Municipal. E pode ter certeza que tem 11, tem 15 pessoas aliadas aqui que vai... Nós vamos responder à autora, porque nós somos representantes. Nós exigimos que nós sejamos essa casa de lei. Esse poder legislativo tem a representação junto ao poder executivo. E aí E aí E aí E aí